Oi gente, meu nome é Glaucia, sou fisioterapeuta e eu trabalho na clínica Neuroenvolveia aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui mais uma vez a convite da Físio Vital para o nosso 16º encontro. Na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre a fundamentação teórica do alongamento ativo, então por que a gente deve evitar fazer os alongamentos passivos e focar no alongamento de forma ativa. E como prometido no encontro de hoje, eu vou trazer exemplos práticos de como a gente pode fazer o alongamento ativo nos nossos atendimentos. Então eu foquei no alongamento da cadeia adutora de quadril, na musculatura da panturrilha, então gastroquinêmio e sóleo, que geralmente, principalmente quando a gente pensa nas crianças com paralisia cerebral, são os músculos que a gente acaba precisando priorizar. Então vão ser sete exemplos e aí vão ser naquele esquema, em um, dois, três, quatro, tá? Não vai ser direto e espero que vocês gostem. Então para a primeira atividade, eu vou focar nas crianças nível 4 e nível 5. Depois que a gente lançou a aula passada sobre a fundamentação teórica dos alongamentos ativos, eu recebi muita pergunta no Instagram, ah, mas como que a gente vai fazer isso com as crianças nível 4 e nível 5? E, ou até mesmo com crianças que não têm um cognitivo muito bom e que participam das atividades. Então, a primeira atividade que eu vou sugerir aqui vai ser para crianças nível 4 e nível 5. Então, por exemplo, aqui eu estou usando a plataforma, tá? Então a plataforma é um excelente recurso, principalmente, com essas crianças. E aí a gente pode colocar essa criança de pé, colocar um rolo entre as pernas, então pode ser mais ou menos na altura do joelho ou um pouquinho mais acima, dependendo do tanto de abdução que você quer oferecer. E aí você liga a plataforma nessa posição, tá? Então com uma frequência X que você consiga gerar ativação muscular. E aí você pode iniciar com essa criança de pé, segurando com as duas mãos à frente, depois você pode evoluir fazendo uma rotação de tronco, então a criança pega o biquedo de lado, leva para o outro, pega do outro lado e leva, tá? Então isso você já vai estar associando um padrão de rotação e um maior alongamento da cadeia adutora, que eu estou pensando principalmente em alongar a musculatura adutora de quadril e ativar o glúteo, tá? Além disso, nessa mesma atividade, você pode inclinar a plataforma, então a plataforma pode estar inclinada, e aí você já faz o alongamento também da musculatura da panturrine. Então você associa o alongamento ativo dessas duas cadeias musculares, que geralmente é o que a gente mais precisa fazer nessas crianças. O ideal é não usar o extensor, sempre que possível. Então quando a gente usa o extensor, a gente bloqueia aquela articulação e ele não vai dobrar, então assim, ele não precisa de grandes ativações musculares para manter aquela posição. Então sempre que possível, a gente não usa o extensor, procura manter essa criança de pé sem o uso do extensor, tá? Ah, Gláucia, mas eu não tenho a plataforma. Não tem problema, você pode fazer uma atividade semelhante a essa, né, numa plataforma que você possa inclinar, e a criança de pé com o olho entre as pernas, pegar de um lado, levar para o outro. Do mesmo jeito você vai estar fazendo esse alongamento da cadeia adutora e ativação de glúteo, tá? Então esse foi o exercício número 1, com enfoque aí nas crianças nível 4 e nível 5. A atividade número 2, e aí a gente está pensando mais nas crianças nível 3 para cima, né, que tem maior controle, a gente pode fazer o agachamento. Aqui eu estou de novo em cima da plataforma, como eu já disse na aula da plataforma, a plataforma é um grande potencializador, então ela ajuda no fortalecimento muscular, e aí a criança tem que agachar para pegar um brinquedo e colocar acima, por exemplo. Então quando ela faz esse agachamento, o ideal é que ela pegue o mais posterior possível, então mais ou menos na linha do calcanhar dela, tá? Levando o bumbum lá atrás. Porque quando ela faz isso, ela consegue alongar toda a musculatura da panturrilha de forma ativa, ao mesmo tempo que se você não deixa ela aduzir, né, o que a criança normalmente vai tentar fazer? Você agachar juntando os joelhinhos. Então a gente vai alinhar e vai gerar um agachamento que ela leve o joelho para frente, tá? E aí com isso você já está alongando de forma ativa também a cadeia adutora, tá? Então o segundo exercício é o agachamento. Aqui eu estou usando a plataforma, que é um potencializador, mas se você não tem, você pode fazer isso no solo, pode associar o uso da eletroestimulação. Então você pode colocar a eletroestimulação no glúteo, por exemplo, e fazer essa atividade. Ou na musculatura da panturrilha. Enfim, você pode usar a eletroestimulação para potencializar o fortalecimento nessa atividade, bem como aqui eu estou utilizando a plataforma. Então o agachamento é o exercício 2. Então agora a atividade de número 3. Continua aqui na plataforma, mas da mesma forma uma atividade que você pode fazer também fora da plataforma. Então caso você esteja na plataforma, seu calcanhar vai ficar no zero, na linha do zero. Tá? Então por quê? Porque aí a plataforma vai mexer nesse sentido, tá? E aí ele vai ajudar a mobilizar o seu tornozelo e alongar a musculatura da panturrilha. Então, pé no zero, segura com as duas mãos à frente e o pé, o outro pé no rolo atrás. Essa é uma atividade que a gente pode fazer tanto para as crianças nível 4, nível 5, quanto para as crianças mais funcionais. Basta você adaptar a atividade. Então se eu tenho uma criança mais grave, eu posso, por exemplo, colocar o cinto da gaiola, prender aqui, colocar o macacão suspenso e fazer a mesma atividade que eu faria com uma criança mais funcional. Tá? Então basta adaptar e aumentar o nível de apoio, né? De auxílio que você vai oferecer para essa criança. Então, com o pé aqui, você vai descer e subir, tá? O que que eu tô alongando aqui? Pessoas, tô alongando musculatura da panturrilha, tô alongando cadeia adutora, ao mesmo tempo que eu tô ativando essa musculatura. Então é um outro tipo de alongamento ativo, tá bom? E aí, se eu não tenho a plataforma e eu quero fazer esse exercício, eu posso? Claro que eu posso. Basta fazer a mesma atividade fora da plataforma, tá bom? Então essa é a atividade número 3. Então pra atividade número 4, a criança vai andar empurrando algum utensílio, algum equipamento com resistência. Então pode ser a bola, pode ser o bolo vazado, pode ser o bolo, outro bolo, desde que o terapeuta faça, forneça algum tipo de resistência. Então quando a criança fizer força pra empurrar o equipamento, automaticamente ela vai fazer esse alongamento aqui da musculatura da panturrilha, ao mesmo tempo que ela alonga aqui flexores de quadril e ativa o glúteo. E aí ela troca e faz o mesmo movimento. Sem contar que quando ela tá empurrando, ela faz também a ativação da cadeia flexora aqui de abdominais. Então esse aqui é o exercício número 4. É mais voltado pra crianças nível 3, nível 2, nível 1, que são mais funcionais e que vão ter condições de fazer essa movimentação de forma mais ativa. Ok? Então pra essa atividade número 5, 6 e 7, a gente vai precisar da esteira. Então como atividade número 5, a gente vai precisar que a esteira já esteja inclinada. Então aqui no meu caso, a minha esteira já está na inclinação máxima. E aí a criança vai andar na esteira inclinada como se ela estivesse subindo a ladeira. Então quando ela tá subindo a ladeira, ela trabalha bastante mobilidade da articulação do tornozelo e o controle excêntrico dessa musculatura. Então, ó, a gente trabalha bastante alongamento ativo quando a criança faz uma subida numa ladeira, tanto na esteira quanto em rampa, se você não tiver a esteira, por exemplo. Outra atividade, a atividade número 6, seria andar de costas na esteira. Porque a esteira tá descendo. E aí a gente pode pedir a criança pra andar de costas. Então a gente trabalha bastante mobilidade aqui no tornozelo, controle excêntrico da musculatura da panturrilha, tá? Então é uma excelente forma de fazer o alongamento ativo. Então o exercício número 5 e número 6, a gente tá pensando no alongamento ativo principalmente da musculatura da panturrilha. Com a atividade número 7, a gente pode trabalhar marcha lateral aqui na esteira. Então a gente vai tá alongando a musculatura doutora e ativando glúteo. Aqui a gente também pode fazer fora da esteira, né? Então a gente pode fazer a marcha lateral fora da esteira. Isso vale pras três, né? Na verdade. Então, tanto a atividade subir rampa, a gente pode fazer na esteira, como a gente pode fazer utilizando algum outro recurso em que a criança tenha que subir um plano inclinado. Andar de costas, a gente também pode fazer fora da esteira. A gente pode colocar, por exemplo, uma linha no chão e a criança tem que andar de costas sobre essa linha. Ou, por exemplo, aqui, como atividade 7, que foi a marcha lateral, ela também pode fazer marcha lateral fora da esteira, com obstáculo, por exemplo, que ela vai fazer uma maior abdução de membros inferiores, tá? Então essa é a atividade número 7. Então esse foi o nosso encontro de número 16. Tenho certeza que esse encontro ajudou a muita gente a visualizar um pouquinho o que a gente quer dizer quando a gente fala que a gente precisa priorizar os alongamentos ativos de forma funcional. Então, para os papais e para as mamães que estão assistindo, não se esqueça que qualquer atividade, qualquer exercício precisa ser orientado pelo terapeuta que acompanha essa criança. Então aqui são exercícios gerais, tá? Precisa da prescrição para os casos individuais. Então, pergunte ao seu terapeuta, consulte o profissional que te acompanha. Não esqueçam de se inscrever no canal da Físio Vital, ativar o sininho para vocês serem avisados das próximas aulas. E se quiser conversar, se tiver ficado alguma dúvida, se vocês quiserem discutir um pouquinho, eu estou disponível lá no meu canal do Instagram, arroba neurevolver.rj. Tchau, um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!